Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui um bate-papo com vocês sobre sustentabilidade na compra de roupas, como fazer suas roupas durarem mais. E você também, com isso, economiza e também ajuda o meio ambiente, gerando mais poluição, mais lixo para o meio ambiente. Então, eu queria bater aqui um papo com vocês, compartilhar algumas dicas, espero que vocês gostem, então vem comigo! Minha primeira dica para você fazer suas roupas durarem mais tempo aí no guarda-roupa é você verificar na hora da compra a etiqueta, verificar o tipo de tecido, porque às vezes a gente compra uma roupa que amassa muito e depois fica com preguiça de ficar passando e acaba não usando ela, ou é muito delicada, tem que lavar a mão, ou tem que levar para a lavanderia. Então, faz essa verificação antes, porque assim você não corre o risco de deixar essa peça lá encostada e depois acabar dando ela embora, se desfazendo e usando ela muito pouco. Se você quiser saber mais como escolher o tipo de tecido, como identificar, eu já tenho um post lá no blog falando sobre esse tema, então eu vou deixar aqui nas descrições para vocês, acessem lá para vocês descobrirem as diferenças dos tipos de tecido. Minha outra dica é não lave todas as vezes que você usar a sua roupa. Pode parecer um pouco porquinho aí, né? Mas às vezes você acaba usando a blusinha ali por uma hora, faz uma saída rápida, não sua, não suja e já põe a roupa para lavar. Então, com isso você vai gastar mais o tecido da roupa, você vai gastar água, energia, né? E também na hora de passar, então são vários gastos de tempo e de consumo. Então, você pode usar a mesma peça mais de uma vez. Eu costumo fazer isso, usar até duas, três vezes a mesma blusinha, se eu não tiver passado o dia todo com ela. Calça, então, principalmente, você pode usar várias vezes, casacos. Então, faz essa reutilização das suas peças, né? Assim que você chegar, em vez de já guardar, deixa ela ventilando num lugar arejado e depois você guarda, você pode destinar uma parte específica do seu armário para deixar essas peças e depois voltar a usá-las, né? Para elas também não ficarem lá guardadas junto com as roupas limpas por muito tempo, né? Você precisa reusar ela para depois pôr para lavar. Então, faz esse fluxo que funciona bastante e nisso você também conserva mais tempo as suas peças. E agora, algumas dicas aqui para a hora da lavagem. Uma das coisas que eu gosto muito de usar são esses saquinhos. Você encontra eles naquele site New Chic de produtos chineses ou em outros, né? Tem esses assim, tá vendo? Bem grandes, dependendo do tamanho da sua roupa, tem os menores. Eu tenho esses dois. E tem também o de sutiã, para proteger o bojo do sutiã e ele também não estragar. Então, essa aqui é uma ótima dica para você usar em roupas delicadas, que tem algum bordado, uma renda ou algum tecido mesmo que enche de bolinha fácil. Eu ponho várias peças aqui, claro, não muitas dentro do saquinho, né? Mas que protegem quando você está lavando junto com jeans, com outras peças mais pesadas. Então, não danifica essas peças e você evita de ter que lavar a mão, né? A menos que o tecido exija que você lave a mão, que tem lá a recomendação na etiqueta. Mas esses saquinhos ajudam a economizar bastante tempo e conservam mais tempo a roupa. Outra coisa que eu tenho feito bastante é lavar as roupas do avesso, todas as roupas. É porque isso evita, né? Como tem o atrito de uma peça com a outra, evita dela desbotar mais fácil e também de ganhar aquelas bolinhas. E é bom também na hora de pendurar, pelo mesmo motivo, né? Principalmente as calças com os bolsos, seca mais fácil se tiver tudo do avesso. Então, essa é uma boa dica também pra você aí proteger as suas peças. Não esquece, claro, de separar por cores, né? Principalmente as escuras. Eu gosto de fazer de três formas, né? As roupas escuras, coloridas mais escuras. As mais claras, que são tons coloridos mais claros, que não soltam tanta tinta. E as brancas, sempre lavar a parte, porque senão elas amarelam, ficam assim, zantadas. Mesmo quando lava com cores claras, acaba ficando meio, né? Sem graça, assim. A cor já não é mais tão branca. Então, fica essa dica aí também pra suas roupas ficarem como novas, né? Uma não estragar a outra. Verifica sempre o modo de lavagem da sua máquina. O tempo que você vai deixar ali as peças, né? Não precisa deixar muito tempo de molho, muito tempo batendo. Se forem roupas do dia a dia, que não estão muito sujas. Não deixa a máquina muito cheia. Então, sempre tome esses cuidados, tá? Com a sua máquina, com as funções da sua máquina. Também verifica a quantidade de sabão, de amaciante. Se você colocar muito sabão, as roupas podem ficar duras, né? Enrijecidas. Então, coloca a medida certa, recomendada, tá? Pra você não ter que também enxaguar a roupa muitas vezes. Que isso também desgasta mais o tecido. Outra coisa que pega bastante é você usar água quente na máquina. Eu sei que na maioria das máquinas no Brasil, a água é fria mesmo, né? Mas aqui na Europa, todas as máquinas têm as temperaturas. E tem pra cada tipo de tecido. O que acontece é que, às vezes, a gente mistura várias peças. E umas não comportam uma temperatura que outras comportam. Então, ou você já coloca na mínima possível ali, que é 30 graus. Ou então, lava na água fria. Porque você não corre o risco, né? De ter a sua roupa encolhida. Eu já vi aí, amigas minhas, que colocaram e na hora que saiu a peça, ela não sabia. A peça encolheu, ficou do tamanho de roupa infantil. Então, toma cuidado com essa questão da temperatura, tá bom? E também, se possível, evite secadoras. Porque é a mesma questão. Depende muito do tipo de tecido. Tem tecidos que não podem ser colocados na secadora. Então, antes de colocar, verifica as etiquetas. E se sua roupa já não tiver mais etiqueta, evita. Porque você pode correr o risco de perder a sua peça. E a última etapa, depois que a gente lava as peças, é colocar elas pra secar e depois passar. Então, a minha dica aí pra você não ter que passar todas as roupas, porque tem tecidos que não precisam passar. É você pendurar certinho. Sacode bem a peça, né? Se você já usou amaciante, isso também já vai facilitar. Deixa elas penduradas bem retinhas. Sem amontoar muito, sem engrovinhar elas, sabe? Se possível, evita prendedores. Coloca um que não seja tão apertado pra não marcar as roupas. E assim que elas estiverem secas, você já tira, já dobra, já deixa ela bem esticadinha. As que tem que passar, coloca numa cesta, numa gaveta, pra elas não amarrotarem muito. E as que não precisarem passar, você já dobra e guarda. Pra ela também não ficar lá num canto e acabar amassando, tá bom? Ah, não deixa as roupas dentro da máquina quando elas terminarem de centrifugar. Às vezes você pode pôr à noite e deixar lá até o dia seguinte de manhã. E isso vai deixar a roupa mais amarrotada, porque na hora que ela centrifuga, fica com aquelas marcas. Então, assim que centrifugar, você já pendura no varal pra ela ficar o mais retinha possível. Pra finalizar, minha última dica aqui. Pra você aproveitar ao máximo as suas roupas antes de se desfazer delas. Você pode customizar, né? Transformar alguma peça aí que já tá velhinha, que você não gosta mais. Tem vários vídeos ensinando no YouTube. Pra quem me segue lá no Instagram, eu mostrei há um tempinho atrás aí uma calça que eu transformei em saia. Eu queria uma saia jeans e tinha uma calça aí paradinha. Então, eu cortei e transformei ela em saia. E mais recentemente, uma calça que eu colei uma faixa lateral pra ficar naquele estilo esportivo. Eu achei super legal, eu queria uma calça jeans assim. E eu comprei e fiz. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá que eu sempre ponho algumas diquinhas assim, práticas, né? Pro dia a dia. E fica aí a dica pra vocês também, quando vocês quiserem uma peça, né? Pra não comprar uma nova e aproveitar alguma coisa que você já tem. E também você pode trocar aí com as suas amigas, passar pra alguém, né? Pegar roupas de outra pessoa. Pra não ficar comprando coisas novas, né? Gerando esse consumismo. Colaborando, né? Com essa produção massa que tem sido feita. Você também pode comprar em bazares, em brechós, né? Roupas usadas. Que você encontra roupas usadas de muita qualidade. Então, aproveita essas dicas aí. Evita fazer compras assim o tempo todo. E desfazer das suas roupas o tempo todo. Porque a roupa não estraga fácil. Ela dura, principalmente se você cuidar bem delas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito joinha aqui pra mim. Que eu posso voltar e gravar mais dicas sobre esses passos de como lavar, como passar, como pendurar no varal. Eu posso mostrar pra vocês o passo a passo. Eu sei que essas dicas são boas, principalmente pra vocês sem casadas. Que nunca, né? Tiveram essas práticas em sua casa. E funcionam muito bem. Agiliza aí as suas tarefas diárias. E vão fazer você economizar tempo e dinheiro. E deixa aqui nos comentários também se você tem alguma dica que eu não falei. Ou se você aplica alguma dessas dicas também. Pra você que é novo aqui no canal. Todo final de vídeo eu deixo uma mensagem. Pra encorajar vocês. Uma mensagem bíblica. Eu sou cristã, pra quem não sabe. Eu queria falar aqui um pouquinho. Em Colossenses 3, do 12 ao 14. Essa semana eu estava meditando sobre esse tema. E de fato, nós como seres humanos somos muito limitados. E temos muitas deficiências que o pecado trouxe pra nós, né? Desde Adão, nós nascemos em pecado. Por mais certinhos que a gente tente ser. Nós temos dificuldades em perdoar, em amar. Em ser compassivos, misericordiosos. Mas uma coisa que eu ganhei muito essa semana. É que nós não estamos fadados a permanecer assim. Nas nossas limitações. Nas nossas deficiências humanas. A gente não precisa permanecer assim a vida toda. Sofrendo com essas coisas. Com essa consequência do pecado em nosso ser. Porque Deus foi maravilhoso. Ele criou um plano pra nos resgatar. Que foi enviar o seu filho, Jesus. E por meio dele, as virtudes. Todas essas qualidades. Essas virtudes que são dele. Não são da nossa humanidade. Elas são transferidas pra nós. Por meio do Espírito. Mas a gente só vai conseguir ter essas virtudes trabalhadas no nosso ser. À medida que a gente tem comunhão com Deus. À medida que a gente lê a palavra. Quanto mais íntimos. Quanto mais frequente a gente tem essa intimidade. Mais essas características vão sendo trabalhadas em nós. E nós vamos conseguir perdoar. Amar o nosso próximo. Porque isso não vem de nós mesmos. Por mais que a gente se esforce. Nós não podemos. Nós não conseguimos. Mas ele em nós pode exercer todas essas virtudes. Então não se conforme com a sua situação limitada. Deficiente. Caída. Não ache que você é assim. E vai morrer assim. E pronto. Você pode sim ser transformado. Basta você aí buscar. Diante de Deus. Todas essas características dele. Desfrutar da presença dele. Que você vai ser assim como ele é. Então é isso. Deus abençoe vocês. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto